Vou pintar a metade desse desenho com materiais baratos e a outra metade com materiais caros. Essa canetinha custa R$1,00 e esse marcador custa R$39,00 cada. Hoje eu vou comparar os dois pra ver qual vale mais a pena pelo preço. Eu comecei pintando o sapinho de verde e essa canetinha lá é um pouco escura demais, então eu comecei fazendo todo o contorno e depois eu fiz alguns detalhes com vários pontinhos e várias bolinhas verdes. Se eu pintar o desenho inteiro com essa canetinha, ela vai começar a rasgar o papel, então eu prefiro fazer assim alguns detalhes ao invés de pintar o desenho inteiro. Eu usei as canetinhas azuis pra fazer o céu e as canetinhas coloridas pra fazer a flor e agora eu vou pintar o outro lado com as canetas mais caras. Essas canetas têm muito mais variações de cores, então eu usei vários tons de verde pra pintar todo o sapinho e fazer a luz e sombra. Nas flores eu pintei exatamente das mesmas cores, mas eu consegui fazer um pouco mais de detalhes porque a ponta da caneta é bem fininha. O céu eu também fiz de azul e eu usei dois tons diferentes de cinza pra fazer a sombra no olho. Eu gostei muito desse efeito de mancha que fiz no sapinho, então eu repliquei isso do outro lado e no final ficou assim. Me fala nos comentários qual lado você acha que ficou melhor.